O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que pessoa jurídica pode recorrer contra a penhora de bens de sócio para defender interesse próprio. Repórter Jéssica Castro. A terceira turma do STJ decidiu, de acordo com o precedente já adotado pelo tribunal, que a pessoa jurídica tem legitimidade para recorrer da decisão que decretou a penhora de bens de um sócio não integrante do polo passivo da ação, desde que o faça para defender interesse próprio e sem se envolver na esfera dos direitos do sócio. O caso teve origem em ação indenizatória, na qual uma sociedade de propósito específico do ramo imobiliário foi condenada. Na fase de execução, o juízo determinou a penhora de ativos de uma pessoa jurídica que integra a sociedade executada. A sociedade entrou com agravo de instrumento, mas o Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que ela não teria legitimidade para contestar a decisão que bloqueou o patrimônio de outra pessoa jurídica. Em recurso ao STJ, a sociedade afirmou possuir autonomia econômica, jurídica e financeira em relação aos sócios, e sustentou que ao questionar a penhora decretada sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estava agindo na defesa de interesse próprio. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, comentou que o desvirtuamento da atividade empresarial é punido com a desconsideração da personalidade jurídica, o que resguarda os interesses dos credores e da própria sociedade empresária indevidamente manipulada. A ministra acrescentou que para que a parte possa recorrer dessa decisão, é preciso que esteja presente o interesse recursal relacionado à ideia de um prejuízo que possa ser revertido no julgamento do recurso. Assim, a terceira turma determinou o retorno do processo para o Tribunal de Justiça de Rondônia para que ele analise o mérito do agravo de instrumento que aponta a inobservância do procedimento adequado para a execução a atingir bens de terceiros.